Oi, galerinha! Tudo bom com vocês? Bom, no vídeo de hoje eu vou fazer uma história pra vocês que realmente aconteceu, viu? Não tenham medo. A boneca assassina. Ah, o dia está tão perfeito! Eu vou até olhar na janela. Uau! Olha, tem lindos passarinhos ali. Bom, eu vou descer pra brincar com minhas amigas. Bom... O que é essa boca que eu tô fazendo aqui? Quem deixou essa aqui? Eu vou pegar você. Não acredito que ela tá com o braço quebrado. Mas eu vou levar. Não se preocupe, eu vou cuidar de você. Está na hora do seu papá. Fica aqui, amor. Eu vou buscar a comidinha. Prontinho, minha filha. Voltei. Só tinha ido ali no banho. Fica aqui. Eu vou fazer o seu papá. Miguelzinho. Bem fofinho, né? Bem fofinha, né? Vamos papar. Eu amo você. Eu amo você. Hum! O papapá tá gostoso, não é, minha flor? Já sei. O seu nome pode ser Belinha. É um nome muito legal. Fica aqui. Eu vou guardar os papás. Ah! E eu vou te apresentar a minha outra bonequinha pra você. Esta aqui é a Bettina. Ela tem quatro anos. E ela é uma boneca. Feito você. Olá, amiguinha! Olá! Vamos brincar? Lá, 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 lá. Mais tarde. Essa faca foi a que comprei, amiga. A mamãe pediu, molequinha. Vamos dormir? Mas primeiro nós vamos rezar. Pronto, mãe. Amiguinha, já rezamos. Agora vamos deitar. Antes, eu vou desligar o ventilador. Não, tá muito forte. Assim tá ótimo. Vamos mimir, bonequinha. Já está na hora da gente descansar. Vamos lá. Eu vou pôr você deitada do meu gatinho. Você quer dormir só? Se você quiser, você pode dormir ali do lado, lá. Onde ficava a cama da minha mãe. Vamos deitar. O que essa boneca está fazendo com essa faca? Estou começando a ficar assustada Ah não, ah não, essa boneca... E aí, me devolve essa faca aqui Agora eu vou botar em um lugar bem alto que você não possa alcançar Já sei, na prateleira da mamãe Prontinho, está bem aqui, segura Quero ver Mas é claro que uma bonequinha pequena feita você não iria pegar Agora vamos dormir O dia está tão lindo Bonequinha... Deixa eu me ver no espelho Eu estou com esses machucados Quem fez isso em mim? O que foi com o meu rosto? Não acredito Será? Após esse dia, eu vou guardar minha boneca num lugar pequenininho que ela não vai sair Eu vou guardar essa faca bem no lugar bem estranho Já sei, vou mandar minhas outras bonecas tomarem conta Não Eu sempre doí amor a elas Meus amores Quando iriam cuidar da faca para mim Sim, Nicole Muito obrigada Pelo que eu vi, a faca está segura Minha Minha Putul